Oi gente, a receita de hoje é bolo de merengue com morangos e o chantilly é com a caixinha de creme de leite. Os ingredientes da massa são 4 ovos inteiros com as claras batidas em neve, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar e 1 colher de fermento em pó. Para o recheio e para a cobertura são 2 caixinhas de morango fresco, 2 caixinhas de creme de leite, eu deixo 15 minutos no freezer antes de bater com 4 colheres de sopa de açúcar, são 2 para cada caixinha e suspiro o quanto necessário. Eu já bati as claras em neve, coloquei as 3 gemas, deixei uma para colocar aqui com vocês e vou juntando os outros ingredientes. Agora eu vou colocar, essa massa é a mesma que eu fiz na receita anterior do bem casado. As gemas são uma a uma. E vai juntando agora o açúcar. A farinha de trigo. E por último é o fermento. Vou terminar de bater e volto. Terminei de bater, agora eu vou acrescentar o fermento e bate por 1 ou 2 minutos no máximo. Na velocidade média, que aqui no caso é a número 2. Eu vou usar uma forma de 22 centímetros por 22 com o fundo removível. Pode usar o que vocês têm em casa, que eu vou rechear. E peguei um pedaço de papel manteiga, coloquei aqui e agora eu vou cortar com a tesoura. Terminei de colocar o papel manteiga e agora é só colocar a massa. O forno já está ligado a 200 graus por 10 minutos e fica por volta de 20 a 25 minutos no forno. Eu vou terminar aqui e aí quando eu estiver pronto e assado eu volto e mostro. Ficou 15 minutos no forno a 200 graus. Ficou fofinho que nem o outro, viu a outro. E agora eu vou desenformar para poder rechear com os morangos e o chantilly. Para tirar a forma de fundo falso, eu sempre coloco uma lata, uma latinha. Essa daqui é de leitininho. E... Tá super quente. Vou pegar um pano. E aí sai inteirinho. Na verdade a parte, o bolo já está solto com o papel, né? Só tem que tirar isso aqui. Acho que nem tá mais quente. Tá. Vou fazer um malabarismo. Agora eu vou ter que tirar e colocar em outro prato. Ó, tô tirando o papel aqui mesmo. É bem fácil de tirar. Ele não ficou muito alto, mas acho que dá para rechear assim. É legal também fazer dois, duas medidas, né? Para cortar. E agora eu vou cortar para poder colocar o recheio de leite. Agora na batedeira eu coloquei uma caixinha de creme de leite. Vou colocar a segunda. Ficou mais ou menos 20 minutos no congelador, no freezer, né? Fica bem geladinho. Com as quatro colheres de sopa de açúcar. São duas colheres de sopa para cada caixinha. Eu vou bater mais ou menos de cinco a dez minutos. Para virar até um chantilly. Para virar um chantilly. Eu bati por 20 minutos. Não fica tão consistente. Ele fica bem cremoso. Agora eu vou rechear o bolo. O negócio do morango aqui. Eu já abri uma parte do bolo. E vim finalizar aqui com vocês. Eu cortei com uma faca de pão mesmo. Deu super certo. Já está frio. Tem que fazer com bastante calma para não cortar tão torto, né? Eu vou pegar o chantilly. Eu cortei alguns morangos em pedaços para colocar aqui no meio. Coloquei uma parte do creme. E morango fatiado para colocar em cima. E o suspiro junto, né? Eu não vou colocar o suspiro aqui no meio do bolo, não. Senão vai ficar muito doce. Porque o suspiro é com bastante açúcar, né? Se for fazer esse creme de latinha, né? Com a latinha tem que tirar o soro. E ele fica até mais consistente do que o de caixinha. Vou terminar e volto para mostrar para vocês. Terminei, ficou assim. Agora eu vou colocar a outra parte. Se quiser colocar mais morango também pode. Eu coloquei o chantilly, que está bem molinho por cima. Coloquei o suspiro aqui em volta. E estou finalizando com o morango. Aí o jeito de colocar o morango é da preferência de cada um. Terminei de colocar a cobertura aqui, né? Com o morango e o suspiro. Se quiserem colocar mais suspiro também pode. A quantidade de suspiro e de morango é da preferência de cada um. E eu vou colocar um pouco na geladeira e volto. Gente, voltei. Hoje é segunda-feira. E eu deixei o bolo desde ontem na geladeira. E o creme ficou mais consistente que a de caixinha de creme de leite e o chantilly. E ficou bem saboroso. Bem fofinho ele está. Eu coloquei alguns suspiros aqui do lado para comer. Está focando. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei para mim. Inscreva-se aqui no canal. Bom apetite e até o próximo vídeo. Tchau!